Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal, pessoal que está me ouvindo pela rede Gubeff, pessoal que está me ouvindo pelo YouTube, que são amigos do Facebook, que acompanham o meu trabalho. É sido um prazer, é sempre uma honra estar aqui, passando um pouquinho de ufologia, falando um pouquinho sobre vários assuntos. Às vezes eu dou um tempo, às vezes eu me concentro mais nas traduções, aquela do ministro do Canadá, que foi assim, agradeço aos ouvintes, peço desculpa pelas legendas não estarem sincronizadas, embora isso foi porque foi a primeira vez que eu fiz, as outras que eu fiz agora já estão melhores. As pessoas me perguntam por que eu não reposto, eu não reposto porque já tem 150 mil visualizações. Então, aí, se você fosse começar a contar de novo, não ia atingir o mesmo número. Embora, assim, a essência da ideia é aquela que está ali mesmo, entendeu? A tradução corresponde, entendeu? Embora não esteja, assim, aquela coisa, a sincronização da legenda. Também fiz uma sobre a Barbara Lambe, fiz uma sobre a Dolores Keno e tudo mais. Mas hoje, assim, às vezes nem sempre. Uma coisa que é muito interessante, a gente tem que olhar para todos os lados. A gente aprende coisas com todo mundo. Algumas pessoas arrogantes, elas querem saber que diploma você tem, né? Então, assim, eu falo com aquele senhor porque ele é um emérito, ele tem um PhD em, entendeu? Em química, em biologia, então ele está balizado para falar de ufologia, né? O que é uma coisa muito engraçada porque as ETs não estão nem aí para os nossos certificados e para as nossas diferenças sociais, para eles a gente é tudo bichinho. Sabe nada. Até tem aquela cena muito bonita da Bianca com o Carran, né? Que a Bianca pergunta para o Carran, fala assim, poxa, mas você não quis chamar um cientista para falar com você, né? Ele falou assim, bom, o que um cientista humano pode me ensinar que eu não sei, né? Quer dizer, então, você, por exemplo, o que o Carl Sagan ou mesmo o Einstein ou qualquer cientista, Newton, qualquer cientista vivo ou morto, né? Poderia falar para um ET que ele não conheça, né? Assim, ele poderia trocar conhecimentos, mas não iria ter assim, não vai aprender com os humanos, né? Então, na verdade, a gente, por exemplo, a gente é em pessoas simples e comuns, você descobre coisas maravilhosas. Inclusive, teve um rapaz, eu não me lembro qual foi, eu não vou citar nomes até porque eu não sei o nome, mas mesmo que soubesse eu não poderia citar porque eu não tenho a permissão da pessoa. Mas ele me falou que ele teve um contato astral, né? Com um extraterrestre, um extraterrestre que é aparência humanoide, e o extraterrestre falou assim que eles preferiam pessoas de áreas rurais porque o corpo bioenergético era mais fácil de trabalhar, porque as pessoas de cidade grande, elas são naturalmente movidas pela matéria, né? Pela cobiça, a gente, eu me incluo totalmente nisso, eu sou super consumista, eu só penso em comprar coisas, em consumir coisas, eu sou muito urbano, né? Mas, assim, por exemplo, geralmente, as pessoas das áreas rurais, elas têm uma integridade, uma pessoa de cidades pequenas, de áreas rurais, pessoas que não são, assim, grandes cientistas, ou grandes catedráticos, ou pessoas famosas, são geralmente pessoas muito mais íntegras, assim, puras, nos seus sentimentos, né? Tem seus sentimentos mais intactos. A gente que mora em cidade, a gente é tomado pelo estresse, a maioria de nós já teve, já tomou antidepressivo, já tomou produtos químicos para segurar a albucha de viver em uma cidade grande, né? Pessoas em São Paulo fizeram uma estatística com 40% já tinham tomado medicações como Rivotril, Prozac, etc., entendeu? Já tinham feito uso disso em algum momento das suas vidas, né? Então, assim, por exemplo, a gente se afasta da natureza e o ambiente humano, não... O ambiente humano intenso das cidades grandes, São Paulo, Nova York, Barcelona, Paris, etc., não encanta os ETs, entendeu? Isso aí pode ser lindo para a gente, mas para eles, entendeu? Onde é como água e óleo, onde tem ET não tem grande cidade, onde tem grande cidade não tem ET, né? Muitas pessoas me perguntam por que ET não aparece em grande cidade? Porque não é em grande cidade. São tantos milhões de seres humanos que formam uma egrégora, né? De cobiça, de trabalho, de dinheiro, de brigas, de confusões, de coisas humanas, que, assim, você não tem mais a natureza, você não tem mais o processo de reciclagem da natureza, das energias da natureza que as pessoas no interior têm. Por isso que aquelas pessoas no interior, às vezes, elas não têm grana, às vezes, elas não têm... não têm as garantias que as pessoas na cidade têm e elas estão muito mais calmas, muito mais serenas, muito melhor, né? Eu faço isso como mea culpa porque eu sou paulistano, nasci em São Paulo, né? E muitas vezes eu me perguntei, até para os ETs, por que que eles tinham escolhido? Porque eu sou o último exemplo, além de eu ser reptiliano e tudo mais, mas eu sou a última criatura do mundo que você pode dizer de pureza ou de inocência ou o que for, né? E aí eles me deram a entender o seguinte, entendeu? Pela comunicação mental, que era preciso ter pessoas da cidade também envolvidas com ufologia. Por quê? Porque as pessoas muito puras não têm, na verdade, como se defender, por exemplo, se elas vão numa televisão aberta ou se elas vão falar com uma plateia universitária ou uma plateia acadêmica, uma plateia cética, uma plateia... um grupo de pessoas que é hostil, qualquer coisa assim, elas facilmente ficariam magoadas, né? E a gente que é mais cidade ou mais urbano, eu sou filho de advogado, né? Meu pai era um advogado, aliás, criminalista, né? Então a gente tem muito mais casca, né? Para enfrentar todo tipo de hostilidade, de ironia, de televisão, de ouvintes que às vezes me mandam mensagens agressivas, às vezes não, frequentemente, né? Falando coisas assim do arco da velha, né? E assim, e isso... E o fato de eu ser uma pessoa que viajou pela Europa, que morou, que viveu em uma cidade grande e tudo mais, eu não me magoo tão facilmente. Aliás, eu não me magoo, entendeu? Porque a gente aqui é mais duro, mais frio, né? Então, às vezes, os ETs precisam de uma pessoa assim. Mas, em geral, os escolhidos, os últimos são os primeiros, os mais simples são os favoritos dos ETs. Não são as pessoas sofisticadas, os cientistas, os grandes... os grandes medalhões da ciência, do conhecimento, que agradam os ETs em geral. Embora os ETs trabalham com as duas linhas. Trabalham com a pureza espiritual das pessoas simples e trabalham, às vezes, com pessoas sofisticadas ou pessoas que são mais urbanas ou que são mais científicas e tudo mais, porque é preciso penetrar também nessas rodas da sociedade humana. É preciso entrar na sociedade humana por todos os lados, por todas as portas e janelas que a sociedade humana oferece. E aí, por exemplo, então, assim, eu recebo histórias fabulosas de pessoas que moram em lugares bem distantes de São Paulo, Rio, Belo Horizonte e tudo mais. Vêm as melhores histórias, né? Particularmente do norte do Brasil, que é a região menos habitada, né? É a região desconhecida. Eu nunca viajei para o norte, eu nunca fui para o Amazonas, eu nunca fui para o Rio Amazonas, eu nunca fui para o Acre, eu nunca fui para Rondônia, Roraima, não conheço as regiões. Tem baixa densidade populacional relativamente com São Paulo, com o Sudeste, né? E de lá vem as coisas, muitas coisas das mais interessantes vêm de lá. Eu tenho amigos no Acre, no Pará, né? E eu morro de vontade de ir para lá, mas é caro, é difícil, não é fácil, né? Também no Nordeste, né? Mas o norte ainda é menos povoado, muito menos que o Centro-Oeste e o Nordeste, bem menos mesmo, né? Então, eu estou homenageando aqui um rapaz que vem desses pedaços, né? Ele vem de Manaus, o nome dele é Elder, tá? E o Elder, eu acho que eu posso falar o nome dele, o Elder Ribeiro, e ele foi muito legal, ele me mandou um relato bacana que ele está compartilhando, né? De uma mini entrevista que ele fez, aquilo que a gente já sabe, né? Sobre indígenas, né? Evidentemente, no Amazonas, você tem indígena mesmo, bem de raiz, bastante e tal, bem mais do que aqui. Eu não tenho ideia, porque eu nunca fui para lá, eu não sei até que ponto, né? Eu não sei como é que é. Eu não conheço o norte, o norte profundo, Manaus, não conheço o Amazonas, não conheço. Bom, eu vou ler o pedaço do que ele falou e para a gente ir conversando e comentando, tá? Porque realmente, assim, é tão rico, eu vou compartilhar com vocês como ele me falou. Tá? Olá, Chico Penteado, né? O Helder falando. Quero compartilhar uma história que eu considero bem intrigante. Há exatamente uma semana, no sábado, em 1º de junho de 2013, né? Isso faz pouco tempo, a gente está gravando hoje no dia 12, no Dia dos Namorados. Eu estava em um evento aqui na cidade de Manaus quando tive a oportunidade de conversar com uma índia nativa de 54 anos da tribo Sateré-Maué. Entendeu? Não sei nada de nações indígenas. Apesar de ela estar em Manaus para tratamento de saúde, ela ainda mora na aldeia, mas fala português também, além da sua língua nativa, o Sateré-Maué. Num certo momento, no período da tarde, fui conversar com a Índia, já que ela era muito tímida. Se mostrava muito tímida. Ela estava vendendo artesanatos indígenas que ela mesma faz. Comecei a perguntar muitas coisas sobre a aldeia dela, etc. E não me contive em perguntar se ela tinha visto luzes no céu noturno. Ela respondeu que inúmeras vezes. Opa! Todo índio. De qualquer lugar. Não é só as pessoas rurais, cadeiras e tudo mais. Os índios, então, nem se fala. Foi aí que ela me contou que quando era mais nova, ela, seu irmão e seu avô, tiveram uma visão muito próxima. Eu também tenho um amigo meu, que é o Somanga, que ele era um... Ele caçava preá lá no centro-oeste. Caçava bichinhos. E ele também viu o Nabe de perto. O pai também estava acostumado. Isso não é só os indígenas, mas as pessoas de área rural mesmo que ficam à noite do lado de fora estão habituadas a ver luzes e fazem disso uma... Embora elas não considerem que aquilo é uma coisa de outro planeta, chamam aquilo de mãe do ouro, assombração, não sei o quê, mas estão acostumadas à aquilo fazer parte da vida delas. Ela respondeu que inúmeras vezes. Foi aí que ela me contou que quando era mais nova, ela, seu irmão e seu avô, tiveram a visão próxima e ela me contou assim. Agora é uma parte interessante. Meu avô sempre dizia que quando estivéssemos no mato e aparecesse alguma luz, era para nos escondermos atrás de uma árvore de tronco grosso. Isso foi a coisa mais espantosa do relato. Eu sempre achei que os indígenas encarassem esses fenômenos ufológicos de boa, com naturalidade. Pelo que está descrevendo aqui, ela tinha medo. Eles tinham medo. Se alguém conhece mais detalhes, relatos de indígenas, por favor, envie, porque eu estou surpreso. porque tem aquela história dos caiapós, do Beppe Cororotti, que era um ser que veio das estrelas, que até já foi publicado, que ele parecia um astronauta, que ele fez uma roupa de palha, evidentemente, imitando Beppe Cororotti. Tinha uma pistola, uma arma, que tudo indica que é uma coisa... Assim, no estilo do Erich von Daniken, um resquício de uma previsitação extraterrestre na tribo dos caiapós. Então, eu sempre achei que eles encaravam com naturalidade essas luzes e tudo mais, mas, segundo o relato da indígena, ela tinha medo. Eles tinham medo. O tio dele tinha falado, se você ver um negócio desse, corre para trás da árvore, não deixa esse bicho te pegar. E aí, ficamos observando a luz, da bola de luz saiu uma outra luz até o chão, parecia uma escada, mas não era escada. Quer dizer, ela está se referindo ao tubo de luz, o famoso elevador de luz, luz de onde sai uma luz da outra luz, quer dizer, está descrevendo, penso eu, um cilindro de luz de lá saíram os Etezinhos. De lá desceram dois homens vestidos com uma roupa de exército com máscaras pretas. Bom, eu não conheci essa senhora indígena, então, eu não posso dizer como é que é a roupa do exército que ela viu. Ela pode ter visto eles em um uniforme, simplesmente vestindo um uniforme e ela entendeu como uma roupa do exército. Será que ela identificou que era exército marinha aeronáutica? Quer dizer, como eu não tenho que conversar com ela, porque muitas vezes as pessoas assim, mais simples ou mais idosas, elas veem um cara, veem pessoas uniformizadas e falam exército, né? Mas sabe lá o que que tinha ali, né? Porque os ETs, geralmente, quando eles estão em naves, eles aparecem em uniformes idênticos, né? Não necessariamente significa que eles trabalham para o exército. Agora, existem muitos relatos nos Estados Unidos da que a gente chama de My Labs, Military Laboratories. Naves conduzidas por humanos em laboratórios militares. São as famosas abduções de My Lab, de Military Laboratories. O cara é abduzido e de repente vai parar em uma base militar. Ele é pego por um UFO quando vai ver que tem um monte de soldado lá dentro. Isso é uma história muito comum na casuística ufológica americana. Não sei se seria o caso, entendeu? Porque existem aquelas teorias dos UFOs humanos, né? Que, por exemplo, em Roswell, que na Área 51 já se fabrica naves com autonomia de voo que parecem um descovador, mas que são fabricadas na Terra. O famoso UFO terrestre ou UFO humano, né? E que seria essencialmente dos americanos, dos militares americanos. E para isso, ir para esses caras vir para o Brasil leva 15 minutos, né? Então, assim, não existe um lugar da Terra que seja longe para eles. É longe para a gente ir no avião convencional. São nove horas. Para eles, são cinco minutos, dez minutos, vinte minutos. Nesses grandes, nesses UFOs que são, sem dúvida, inferiores aos extraterrestres, mas superiores às nossas aeronaves convencionais, né? Tá bom? aí, o que que aconteceu? Eles flutuavam, esses seres flutuavam, e eles usavam máscaras, máscaras pretas, normalmente máscaras de oxigênio, né? Eles tinham um instrumento parecido com um cano, que eles batiam no solo. Batiam, pá, 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 pá. Que era um instrumento de prospecção, né? E até que a luz desceu do cano de ferro e perfurou o solo. Quer dizer, era algum tipo de laser que arrancava amostras, né? A Índia me disse que seu avô contou que eles faziam aquilo para retirar ouro. Retirar ouro. Aí, se mistura com o folclore brasileiro, né? Aquela lenda da mãe do ouro, de que as luzes produzem ouro, indicam onde tem ouro, né? Isso tem mais a ver com o folclore brasileiro. Eu não acredito, sinceramente, que eles estavam atrás de ouro. Tá? Eu acredito que eles estavam mais fazendo prospecção de amostras e minerais. Isso foi interpretado como uma busca pelo ouro. Porque o ouro, entendeu, não fica assim tão superficial, né? Para você catar ouro assim, rasinho, né? Então, os veios de ouro são mais difíceis de se conseguir. Você não cata com uma varinha e tal. Então, eu penso mais que foi uma interpretação do tio dela, uma interpretação talvez ingênua, né? Não sei, né? Pode ser também que eu consiga, mas eu não acho que... Tem muitas histórias de que os ETs gostam de ouro. Os reptilianos gostam de ouro. e os ETs de uma forma em geral se alimentam de um derivado do ouro, né? Existem muitos relatos, muitos contatados que falam isso daí, né? Certamente, a mineração é importante para os ETs, terrestres, mas eu não sei se exclusivamente o ouro, né? O magnésio é importante, o níquel é importante, o urânio é importante, entendeu? Água é importantíssima, entendeu? Os ETs aproveitam de tudo, né? Mas, então, segundo o tio dela, eu não sei com que... Como eu não conheço o caso, como ele está falando do relato de uma senhora que ele conversou lá em Manaus, que ele nunca viu na vida, entendeu? Não anotou nada, não filmou nada, então fica um pouco difícil ver, assim, depurar o depoimento, né? Para saber se... até que ponto é isso mesmo, né? Falou que eles queriam extrair ouro, era a interpretação dele, do tio e do avô, né? No outro dia, ela voltou ao lugar e viu três perfurações no solo. Isso é normal em UFO, quando você volta em lugar de pouso, geralmente tem marca de sapata, tem perfumações de solo, tem planta queimada, né? São os famosos contatos de segundo grau, as evidências físicas, né? Que você prova que o UFO pousou, que o UFO havia você contra líquidos, e tudo mais, né? Ela terminou a história nesse momento, ela me contou a história sem demonstrar um pingo de emoção, como se aquilo fosse algo natural, e é, e é natural. E para os indígenas brasileiros, mais ainda. Ele é natural para todo mundo que mora na roça, entendeu? Só o homem de cidade, entendeu? Com todas as suas complicações, com todas as suas neuras, que acha que isso aí é uma coisa, uma novidade. Isso não é uma novidade, isso existia na Suméria, na Babilônia, existe hoje, é super comum, né? E ela falou, sem um pingo de emoção, porque não é mesmo nada para se emocionar. Depois que você vê vários UFOs, que você vê várias luzes no mato, se torna uma coisa comum, como vê estrela cadente, como vê cometa, como vê meteoro, como vê a lua, né? Só que a única diferença é que existe uma interação, pode chegar perto de você. Esse é o X da questão. Fiquei muito intrigado, porque na aldeia dela nem luz elétrica tem. Eu diria assim, é justamente por isso. É, Alder, porque é justamente por isso. Fico imaginando de onde ela tirou essas histórias, essas histórias tão bem contadas. De onde ela tirou bem contadas? Da experiência direta. Por isso que eu falo para as pessoas assim, Ah, será que vai ter isso? Será que vai ter aquilo? Não fica especulando. Vai no mato. Está lá a resposta. Né? Duas coisas que me deixaram intrigado. Primeiro, a descrição da roupa do exército. Não sei, ela desenhou? Né? Por exemplo, quando a gente conversa com pessoas muito simples, assim, elas pegam, por exemplo assim, Ah, a nave parecia um Fusca. Eu sei de um senhor do interior lá de São Pedro, que ele viu uma nave assim, que parecia um charuto, ele falou assim, parece um ônibus. Aí eu falei assim, desenha. Mas desenhou parecia um charuto, parecia um zeppelin. Entendeu? Quer dizer, então assim, quer dizer, o referencial dele era um ônibus. Era uma coisa mais, mais ou menos parecida com alguma coisa que ele lembrasse. Mas não era isso que ele viu. Por exemplo, roupa do exército. Ele viu um cara com uma bota prateada e uma roupa de malha metálica. Ele falou assim, é uma roupa do exército. Do exército de que país? Entendeu? O exército brasileiro não era. Era simples de roupa militar camuflada com capacete, né? A roupa do militar brasileiro tradicional. Entendeu? Até porque eu acho que, até porque eu acho que se quisesse ter, que os militares nesses My Labs, eles em geral, quando as pessoas são pegas pelos My Labs, pelos Military Laboratories, elas são tragadas para dentro da nave e só lá dentro da nave elas percebem que elas são pegas por humanos mesmo e não por ETs. Porque eles não gostam, evidentemente, os laboratórios militares que fazem essas abduções, esses exames, evidentemente, não gostariam que o... que ficasse claro que o próprio exército abduza as pessoas, né? De nenhum país. Então, por exemplo, essas operações são feitas de uma forma meio que aconselhada. confundir com o abduzido. Então, quando ele é abduzido, ele não vê os soldados saindo, entendeu? Ele só chega no laboratório onde, na maioria das vezes, existem ETs misturados com militares. Também não é totalmente militar. Isso seria com relação àquele edifício Dulce, Roswell, né? Coisas que, como eu não estou nos Estados Unidos, eu não posso, entendeu? Garantir. Eu nunca vi nada disso aqui, entendeu? Eu nunca vi essas histórias de pessoas sendo abduzidas e ser levadas para soldados. Todas as pessoas que eu conheço aqui no Brasil que foram abduzidas ou que viram ETs, viram ETs. Entendeu? Eu desconheço aqui na nossa área local pessoas que foram pegas por militares brasileiros ou americanos e levados para dentro de UFO. Eu não conheço isso. Tá? Então, assim, sai um pouco. Como a ufologia não tem limite, a gente não sabe onde acabam as coisas. Eu nunca falo para uma pessoa que me conta um caso assim, olha, isso aqui você está falando é balela. Entendeu? Porque eu não sei onde acabam as coisas. mas eu não sei o que que os ETs podem e o que os ETs não podem com o que que os ETs andam com o que que os ETs pretendem. Ninguém sabe tudo, né? A não ser quando a pessoa eu só acho assim quando a pessoa está mentindo ou quando ela está sendo fantasiosa quando ela tem resposta para tudo. Fala assim, não, porque eu sei que na constelação está ontem não sei o que que na constelação está ontem não sei o que que está em briga com não sei quem que mora com não sei quem que não sei quem não sei quem sei tudo, sei o que eles comem sei o que eles fazem sei que horas eles acordam sei que horas vão dormir como é que é o sistema social deles se você sobe demais você não devia estar aqui. Porque a gente tem um monte de lacunas no que às vezes as pessoas falam assim você acha que me perguntaram se você acha que o ET pratica esporte? Eu falo assim, não sei. Ou então assim a astrologia influencia os ETs? Me perguntaram também essa hoje. Eu falo assim não sei gente creio que sim se eu acredito em astrologia eu acredito em astrologia eu sou psiano minha ascendente é virgem um monte de planeta em escorpião em Ares né então assim isso carrega minha personalidade né eu me considero uma reencarnação de espírito reptiliano imagino que eles lá no planeta deles também sejam influenciados pelos astros próximos a eles né não essa configuração de constelação que passa pelo nosso sol né gêmeos peixes Ares virgem vão ser outras coisas até porque as estrelas tem outra aparência em outro lugar essas constelações que a gente inventa são somente uma descrição local mas tenho certeza de que os astros tem emanam vibrações e que essas vibrações podem se conectar com você porque todos nós somos como diria Laércio manifestações no campo o universo é um grande campo e cada um de nós é uma vibraçãozinha no campo então a vibração do outro pode ressoar em mim por isso que existe a telepatia e por que não poderia haver a telepatia de planetas por exemplo por que um planeta poderia poderia emanar vibrações harmônicas ou desarmônicas prazerosas desprazerosas por que não assim como os indivíduos emanam né as pessoas emanam pra gente uma coisa amigável hostil varia muito né então da mesma forma os planetas e os planetas das estrelas também emanam então eu acredito que os planetas podem influenciar sim os extraterrestres então se existia estou respondendo aqui no ar que o rapaz perguntou se os extraterrestres podem ser influenciados pelos astros com certeza mas até que ponto né que astros influenciam aí aí a gente entra numa uma coisa uma especulação muito grande né a gente sai muito tanto bom aí eu como eles sabiam que as entidades procuravam ouro também o Helder coloca aqui eu falo assim ah gente eu não sei como é que eles chegam a essa conclusão essa foi a história que eu vi de uma nativa se quiser fazer um comentário eu agradeço aí eu respondi assim pra ele olha é bem conhecido o fato dos índios terem contato com os ETs até porque eles têm muito contato com a natureza isso inclusive não só os índios índios indígenas assim mas os povos que descendem dos maias dos aztecas dos ameríndios né todos aqueles povos da Bolívia do Peru e tudo mais eles têm um grande uma grande naturalidade entendeu não é à toa que o Carlos Pazuel e o Sisto Pazuel são peruanos entendeu por quê porque em Marcauace lá tem um axé imenso eu sei também por exemplo de uma senhora que me falou que ela foi pro Egito né e que o guia falou assim ah quando a senhora tá no hotel de frente pro a senhora gosta de disco voador a mulher falou que gostava de disco voador ela falou assim ah a senhora tá num hotel que dá de frente pras pirâmides fica olhando a noite que passa porque todos esses lugares são lugares sagrados são lugares que os extraterrestres escolheram pra se comunicar com os humanos eles pontuam entendeu tanto Machu Picchu quanto Tuanaco quanto são lugares onde são pontos de encontro mesmo não foi colocado ali à toa né aí ele o próprio rapaz fala o Helder fala que vocês poderiam estar usando um uniforme qualquer que lembrava o exército e a questão do homem parece mais folclore então ele está pegando amostras do solo né aí falou assim mas uma coisa é certa eles se escondiam atrás do tronco grosso né existem muitas coisas que os índios veem e já acham normal né ela falou assim depois ela falou também sobre onças sobre animais quer dizer pra ela pra ela pra essa senhora é falar de onça de cobra de ufo é no mesmo patamar né não é tão diferente assim são mistérios da floresta né tá então assim eu acho essa história muito bonita né e é só pra dizer que se você tem contato com com indígenas ou com entendeu nunca perca a oportunidade de perguntar pra eles nunca fique nessa bobagem assim de de querer achar ufo com instrumentos com radares set e tudo mais é é muito mais fácil você chegar numa numa aldeia e perguntar assim olha onde é que passa luzes aqui eles vão te levar pro lugar certo entendeu é muito mais simples entendeu você tem um tesouro ali debaixo do teu nariz e não tá percebendo tá então eu agradeço o Helder que me mandou esse relato bacana né se ele encontrar com essa mulher novamente souber mais alguma coisa mas acho que o que ela tinha pra dizer é isso né infelizmente eu não moro nessas regiões pra pra me aprofundar nisso se tem algum ufólogo amazonense que que sabe mais paraense né tem o famoso caso colares mas não é só entendeu a região toda é encantada e tá cheia disso daí né é engraçado que o norte do Brasil pra gente que mora aqui em São Paulo parece tão longe né parece mais longe que pra Miami quer dizer parece que é difícil chegar lá me convidaram uma vez pra ir pro Acre eu falei poxa mas como é que chega lá tem que tomar um avião sei aonde tem que trocar não sei aonde aí a cidade do cara era de barco eu nunca fui morro de vontade propria iria de colares né mas é isso aí tá pessoal então assim vamos valorizar os indígenas vamos valorizar o que eles sabem entendeu porque a gente aqui que mora em cidade que é babaca e que pensa que sabe né the man in the modern world thinks he knows so much you know o homem do mundo moderno pensa que sabe demais né saber nada tá bom pessoal namastê Chico Penteado muito obrigado chico Penteado Penteado Obrigado.